A vida nos dias de hoje pode ser bem cara, principalmente no começo de ano quando temos que pagar um monte de impostos. Entre eles o imposto sobre moradia, o famoso IPTU. Mas e se eu te dissesse que existem lugares ao redor do mundo pagando para você morar lá? Pode parecer até uma pegadinha, mas acredite, não é? Hoje, embarcaremos em uma viagem por nove lugares incríveis onde você recebe para morar e te mostrar como fazer para conseguir essa oportunidade. A Itália é um dos países mais bonitos do mundo e muita gente sonha em visitar o país. Mas já pensou em receber 30 mil euros para morar lá? Conhecida por suas famosas casas de um euro, a Itália sempre surpreende com alguma de suas cidades tentando atrair moradores em troca de dinheiro. E o pequeno comune de Prezixia, Quarica, está oferecendo 30 mil euros para quem estiver interessado em morar lá. Localizada na região da Puglia, no sul da Itália, a cidade é uma típica vila italiana com belas igrejas. Ruas pavimentadas em mármore branco e arquitetura barroca típica da região. Sem contar que fica pertinho do mar. Mas por que esse pequeno paraíso está pagando para alguém morar lá? Assim como muitas outras cidades nesta lista, Prezixia e Quarica têm enfrentado uma queda populacional. E esse incentivo financeiro visa atrair pessoas para se estabelecerem lá. Para cumprir os requisitos, será necessário comprar uma casa construída antes de 1991 e transferir sua residência oficial para lá. Os 30 mil euros serão usados para cobrir as despesas com a reforma da casa. Mas se você está achando pouco, a cidade também paga mil euros para cada criança recém-nascida. O Canadá é outro país que ultimamente vem tentando atrair imigrantes. E a província de Saskatchewan lançou recentemente um programa destinado a combater a fuga de mão de obra qualificada. A região é bem bonita, com muitos lagos e rios. E você tem a opção de morar em uma das cidades de porte médio de Saskatchewan, como Saskatoon, onde vivem cerca de 273 mil pessoas. Não importa onde você escolha fincar raízes, vai se deparar com um custo de vida que não vai pesar no bolso e uma infinidade de oportunidades para curtir ao ar livre. E tem mais, como um bônus extra, você ainda garante atendimento médico de graça que a região oferece. Para ser elegível, é necessário ser um recém-graduado universitário de uma das instituições pré-aprovadas em uma lista específica. Em troca do compromisso de permanecer na província, eles oferecerão 20 mil dólares anualmente em restituições fiscais, benefício que pode ser desfrutado por até 10 anos. Se você é um empreendedor e sonha em montar seu próprio negócio, saiba que você pode receber uma grana para morar no Chile. A capital, Santiago, está abrindo as portas e oferecendo cerca de 40 mil dólares para aqueles que têm coragem de levarem seus negócios para lá. Esse programa, chamado de Startup Chile, começou lá atrás, em 2010. Basicamente, é um empurrãozinho do governo chileno para acelerar startups e atrair novos negócios para a região. Se quiser entrar nessa, basta enviar sua proposta. E todos os detalhes estão disponíveis no site do programa. E se resolver embarcar nessa aventura, vai se encontrar vivendo em uma cidade vibrante e movimentada, com uma população de cerca de 5 milhões e 600 mil de pessoas. Santiago tem uma cena de arte de rua, uma cultura pulsante e um custo de vida relativamente camarada quando comparado a outras cidades do mesmo porte. Outra opção top para donos de negócios que querem faturar alto ao mudar suas empresas é a Irlanda. Não é segredo que o país oferece uns benefícios incríveis para empreendedores. Embora o país não dê dinheiro diretamente para você viver lá, os incentivos são tão bons que parece que estão. Afinal, tem um motivo para empresas como Apple, Google e Facebook considerarem a Irlanda como um verdadeiro paraíso fiscal há anos. E empreendedores menores também podem aproveitar essas vantagens. A Irlanda é um destino incrível para quem quer viver em um país de língua inglesa. E não importa se você curte o campo ou a cidade, a Irlanda tem os dois. Pode ser uma casinha aconchegante num vale verdejante ou viver em Dublin. Recentemente eleita uma das melhores cidades do mundo pela sua música, vida noturna e, claro, segurança. O sonho da casa própria é bem popular entre nós brasileiros, mas com preços altos. Não é tão acessível assim. Mas e se eu te dissesse que existe um lugar onde você pode comprar uma casa por apenas 80 centavos? Pode parecer que estou inventando, mas não estou. Na verdade, o município de Legrad, na Croácia, tem enfrentado uma diminuição na população. Assim, em 2021, começou a oferecer incentivos bastante surpreendentes para atrair pessoas a se mudarem, incluindo a venda de casas por centavos. Além de um lar super barato, Legrad também te dá 4 mil dólares para reformas na casa. A exigência é que você precisa comprovar a estabilidade financeira, ter menos de 40 anos e se comprometer a viver lá por pelo menos 15 anos. Se decidir fazer a mudança, vai se encontrar vivendo no norte da Croácia, em uma cidade com população de pouco mais de 2 mil habitantes, desfrutando de uma vida rural e tranquila. Se quiser viajar pela Croácia, pode chegar a Dubrovnik em cerca de 7 horas ou a capital Zagreb em cerca de 1 hora e meia de carro. Se a sua ideia de paraíso inclui viver em um lugar que parece ter saído de um cartão postal, então a Suíça pode ser o seu destino dos sonhos. A Suíça é famosa por ser um dos lugares mais lindos para se viver no mundo inteiro. E acredite, você até pode ser pago para morar lá. Depois de enfrentar uma queda significativa na população, especialmente entre os jovens, a cidade suíça de Albinon está recrutando gente nova com um incentivo clássico, dinheiro vivo. Isso mesmo, essa cidadezinha de cerca de 240 habitantes está oferecendo aproximadamente 27 mil dólares para quem decidir se mudar para lá. E tem mais, há um bônus de cerca de 11 mil dólares para quem tem filhos. Agora, para entrar nessa festa, você precisa cumprir alguns requisitos. Primeiro, é preciso ter menos de 45 anos e concordar em ser residente por pelo menos 10 anos. Além disso, é necessário ser cidadão ou residente permanente da Suíça ou da Irlanda. Além de tudo isso, você precisa topar comprar uma propriedade no valor mínimo de cerca de 214 mil dólares. Se você estiver disposto a encarar essa aventura, vai se encontrar vivendo em uma vila charmosa e tranquila, fora do circuito turístico. Sem falar que todas as manhãs, você terá o privilégio de tomar uma xícara de café com uma vista de tirar o fôlego dos Alpes suíços. Se você faz mais o estilo nômade e está de olho em ganhar uma grana, mas não quer ficar preso em um lugar só, Taiwan pode ser o seu lugar. Não é exatamente ser pago só para dar um pulo lá, mas Taiwan vai te bancar uma grana considerável se você souber inglês e estiver disposto a ensinar a língua por lá. Na real, entre os países que pagam para os falantes nativos de inglês darem aulas, Taiwan é um dos que mais pagam bem, oferecendo salários que variam de 2 a 3 mil dólares por mês. Um salário bom e que você consegue se manter muito bem por lá. E nos finais de semana e feriadão, você pode estar de boa relaxando em praias de areia branca ou explorando as ruas e o fervo gastronômico na movimentada capital Taipei. Já sonhou em viver em uma daquelas ilhas paradisíacas da Grécia? Imagina acordar todos os dias com o som das ondas do oceano batendo na costa? Realizar esse sonho e ainda ganhar um dinheiro não seria nada mal, não é mesmo? A ilha grega Anticítera pode ser exatamente o que você está procurando. Essa ilha tem apenas cerca de 11 quilômetros quadrados, uma população de apenas algumas dezenas de moradores e está localizada a 9 horas de Balsa de Atenas. A ilha é bem remota e sua população está diminuindo e por isso mesmo a igreja ortodoxa grega está pagando as famílias para se mudarem para lá. Se decidir fazer a mudança, você não apenas ganhará uma casa e terra como parte do acordo, mas também será pago com 500 euros por mês nos primeiros três anos. Bem ao lado de Madagascar encontra-se a belíssima Ilha Maurício. Se você está em busca de uma ilha paradisíaca com um pouquinho mais de agitação do que a ilha grega de Anticítera que mencionei antes, Maurício pode ser perfeito para você. Com praias de areia branca, águas turquesas e um clima tropical de fazer inveja, todo dia é praticamente um dia de férias morando aqui. E a melhor parte é que você pode até ganhar dinheiro para viver nesse pedaço de paraíso. Pois é, Maurício está desembolsando 20 mil rupias mauricianas, cerca de 2.145 reais, para startups que toparem se mudar para lá. Não é uma bolada, mas levando em conta que o custo de vida por lá é super barato, dá para levar numa boa. Para cumprir os requisitos, é só apresentar sua startup ou ideia para um comitê que decidirá se você está apto a receber a bolsa. Não perca essa chance de empreender sem perder qualidade de vida. É claro que nenhum desses valores vai mudar a sua vida financeira, mas pode ser um bom incentivo para você mudar de vida. Qual dessas opções chamou mais a sua atenção? Coloque aqui nos comentários. Adoramos receber as suas opiniões. E se você adora conhecer lugares novos, te convido também a se inscrever em nosso canal. Toda semana te levamos para fazer uma viagem virtual para os lugares mais bonitos do mundo. Muito obrigada por me fazer companhia até aqui. E continue viajando com a gente.